João Klepper, pense num contador de piada. Não, João. Quem conta piada aqui, ó, é o Toninho. Não, é você, é você, conta aí. Vamos fazer o seguinte? Assiste aí, João, e vê quem vai contar piada. Conta aí, olha o moleque. Mas você conta melhor piada. Você é melhor. Melhor cara pra contar piada aqui, ó. É nóis, mano. Falou com a noite. É. Num post. Certo. Paca, pa, 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 pa. Pena no post. Passa um outro, adivinha? Não tem ninguém aí, não, irmão. Lógico que tem. A luz lá em cima tá senta. Tá senta, tá senta. Olha o que aconteceu ali. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Tá louco? Que é uma meravida. Tá louco a o que o que você fez aí, rapaz? Pega aí o franguinho. Fica calma. Fica calma louco, rapaz. Calma aí, o que o que você fez aí, ó. Calma aí, o que o que você fez aí, ó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto